Eu cheguei aqui 43. É muita mistura. Bolivianos, japoneses. Só tem gente boa aqui. Eu tenho muitos amigos. Aqui tem tudo o que você precisa. Descubra o Sesc Bom Retiro. Tem piscina, teatro, ginásio, salas de ginástica, internet, consultórios odontológicos e muito espaço para convivência com conforto e acessibilidade. Qualquer que seja a sua cara, este lugar é pra você. Sesc Bom Retiro. Alameda Notman 185.